Atenção todas as meninas presentes no baile Chega pra cá, bota a mão no paredão filha E essa aqui eu fiz pra tu ser acabada É o LK, anota a placa vai, então vem, então vem, chama Essa é lançamento pras meninas do bundão Que joga rabida pra cima, oitraga gatiaca no chão Que joga rabida pra cima, caralho, mulher gatiaca no chão Mas conta ainda esse bundão Então joga rabida pra cima, oitraga gatiaca no chão Que joga rabida pra cima, caralho, mulher gatiaca no chão Pode me empurrar com força, com força, com força Só sei que sou violeta, pode me empurrar com força Pode me empurrar com força, com força, com força Pode me empurrar com força, com força, com força Pode me empurrar com força Caralho, xabuzão Que beat é esse, hein, fio? Olha o shortinho dela, ó Eu tô todinho, puta que eu pari DJ Paulinho, tô tocando Só as melhores Essa é o lançamento pras meninas do bundão Essa é o lançamento pras meninas do bundão E joga a rabeta pra cima Oi, traga, batia, tá no chão Então joga a rabeta pra cima Caralho, mulher, batia, tá no chão Vai contar ainda esse bundão Vai contar ainda esse bundão Então joga a rabeta pra cima Oi, traga, batia, tá no chão Então joga a rabeta pra cima Caralho, mulher, batia, tá no chão Pode me empurrar com força Com força, com força Só sei que sou violenta Pode me empurrar com força Pode me empurrar com força Com força, com força Pode me empurrar com força Com força, com força Pode me empurrar com força Com força, com força DJ Paulinho, tô tocando São as melhores